Vamos começar mais ou menos assim E eu não aceito o que você me fez A pau morena tá ignorando E hoje é festa que é fácil dizer acabou e tchau E olha o olho, o coração acelera E veja para os seus filhos, você vai abandonar Amor ele é so feliz, que eu vou estar de mim Amor ele é so feliz, que eu vou estar de mim E E LK Bama E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter mentido, mas sem ser um bosta Eu acho que tu superou e não superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou e não superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou e não superou foi o seu namorado Eu conto contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi-te a vida e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Se gostou do final, eu só queria chamar sua atenção É assim que eu entro mal, a cara tem chorado sem dar concha E é louco entre nós E é louco entre nós Eu disse a Deus que é me convidar Você se voa e não vai jogar Eu disse a Deus que é me convidar Eu disse o ceresteiro dog e eu aqui agora bebendo sozinho Eu disse o ceresteiro dog e eu chorando agora O som do teclado Eu disse o ceresteiro dog e eu aqui agora bebendo sozinho Eu disse o ceresteiro dog e eu chorando agora O som do teclado Eu disse o cereste dog e eu aqui agora bebendo sozinho Eu disse o ceresteiro dog e eu aqui começou Eu tô sentindo, eu sou o teu forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô sentindo, eu sou o teu forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sentindo, eu sou o teu forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender de mar Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir porteiro E nunca nessa vida depender de mar É o boiadeiro, bebê Parolina foi pro samba Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Lançando só coro como sempre É o JN de Macaé É o JN de Macaé Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Pelo que ela tem No Day Transcrição e Legendas por Quintena Coelho